Música Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade desta casa nos ajude no trabalho de hoje. Sob os auspícios de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, irmão Salustiano e nossa irmã, benfeitora Joana de Ângeles. Todos aqui, abençoando certamente este nosso encontro. É uma gratidão e uma satisfação muito grande minha estar aqui, neste momento, neste ágape, falando a respeito de duas coisas extremamente interessantes das nossas vidas. A primeira delas, o Evangelho, e a segunda, da felicidade. Eu, particularmente, tenho tido a oportunidade, durante vários momentos, falar a respeito da felicidade, e a felicidade como uma grande conquista da humanidade, certamente é algo que interessa a todos nós. Porque essa história da felicidade é bastante antiga, muito antiga mesmo. Mais de dois mil, três, quatro, cinco mil anos, o homem, de alguma forma, desde o momento em que ele começa a experimentar uma forma diferente do sentir, que é um sentido que pega o seu corpo de uma forma extremamente poderosa, vigorosa, e provoca nele sensações incríveis que a felicidade é capaz de nos proporcionar. Esse movimento físico, psíquico, emocional, espiritual, que nos coloca em uma posição extremamente vantajosa em relação a outros seres da natureza, que até sentem um pouco dessa felicidade, mas não tem ainda a oportunidade de compreender a sua origem, a sua finalidade, e, sobretudo, de que forma nós pudemos atingir a felicidade. Do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista biológico, a felicidade foi e sempre será um marcador somático para todos nós. O que quer dizer isso? A natureza, de certa forma, encontrou na felicidade uma forma de que nós, ao repetirmos um determinado evento, fazermos uma determinada coisa, nós somos instados a repetir esse fato porque ele nos causou uma sensação muito boa. O corpo promove em nós essa sensação como dizendo, repita essa experiência, que essa é uma experiência muito boa. Então, a felicidade, ela vem do ponto de vista cerebral, vem nos trazer a possibilidade de dizer, olha, isso é uma experiência boa e eu quero repetir. Então, por isso, a felicidade acontece, sobretudo, no cérebro. E no cérebro acontece aqui na frente do cérebro, no lado esquerdo, no córtex pré-frontal esquerdo. Esse é o lugar que nós ficamos felizes no cérebro. É aí que acontece uma mágica, uma química, que faz com que o nosso corpo pareça estar flutuando, pareça que nós simplesmente ganhamos os altiplanos do céu. Quem aqui não gosta de ficar feliz? O problema é que essa felicidade que nós encontramos, a partir do processo cerebral, ela é muito fugidia, ela é muito passageira. No momento em que nós nos encontramos no estado de graça da felicidade, pouco tempo depois, nós já estamos voltando ao nosso modelo tradicional da vida sem a felicidade. Eu conheço pessoas que ainda dizem assim, eu estou com tanto medo da minha felicidade, e eu pergunto por quê? Porque toda vez que eu fico muito feliz assim, algo de ruim vai me acontecer. Então, a pessoa tem medo de ser feliz, porque acha que naquele momento ganhou um presente nos céus, e consequentemente o restante, aquilo que lhe sobra, é simplesmente a infelicidade que viria como consequência daquele momento feliz. Mas lá atrás, muito lá atrás, 600 anos antes de Jesus, um homem tentou entender a felicidade, e ele chegou à conclusão de que a felicidade era não termos apego às coisas. Esse homem era Buda, e Buda dizia que todo homem sofre, e sofre porque se apega às coisas que não lhe pertencem. Buda dizia que o homem sofre porque se apega às coisas que passam. E obviamente que se nós nos apegamos a coisas que acabam, que morrem, no momento em que essas coisas passam, acabam e morrem, nós obviamente que ficamos tristes, porque perdemos, e nós não queremos perder absolutamente nada, isso é ruim para todos nós. Então ele dizia, a forma de você ser feliz é desapegar-se, é simplesmente você deixar de ter a posse ou o desejo da posse, imediatamente você será feliz. E a partir daí ele ensina como fazer isso, através do caminho de oito possibilidades, ou do caminho óptuplo, que nós vamos então entender que essas nobres verdades, elas se aplicam de fato às nossas vidas. Alguns anos depois de Buda, ali na Grécia, os homens começam a pensar na felicidade, e eles começam a entender que a felicidade é o sentido da vida, conforme diz Aristóteles. O homem existe para ter felicidade na sua vida, só faz sentido existir se nós tivermos felicidade. Sócrates encontrava a felicidade no conhecimento, encontrava a felicidade na medida em que nós pudéssemos compreender o mundo, e compreender as coisas do mundo e o nosso lugar no mundo. Se nós tivéssemos essa condição de entender dessa maneira, nós seríamos felizes. Mas havia um homem, mais ou menos aí por volta dessa época, de 300, 400 anos antes de Jesus, que ele fazia uma provocação, ele dizia, a busca dos prazeres, e a realização dos prazeres é de fato o caminho principal da felicidade. Esse homem era Epicuro. Epicuro pregava uma espécie de felicidade baseada no prazer, que ele chamava de Eidon, ou que daí vem o nome Edonista, que significa aquela pessoa que vive pelos prazeres das sensações, e esse Epicuro, ele dizia que o mundo e a vida só faziam sentido também, se nós tivéssemos a oportunidade de fluir dos prazeres que esse mundo pudesse nos dar. Olha que coisa maravilhosa você viver num mundo cheio de possibilidades, um mundo cheio de diversões, de incríveis sensações e provocações de sensações, por todos os cantos, todas as relações que nós vivemos, nós temos as possibilidades de sermos estimulados, a nos sentirmos felizes, a partir das nossas relações físicas. Mas não era isso que Epicuro dizia. Epicuro não pregava que as pessoas praticassem o sexo livre, por exemplo, ou comessem desdragadamente. Ele falava que a grande felicidade viria quando nós não dependêssemos dos desejos. A grande satisfação do desejo era não desejar. Ele era um filósofo, e um filósofo complexo, que colocava esse tipo de possibilidade. Ele foi mal entendido, pessimamente mal entendido, tanto que 600 anos depois, o povo ainda chamava ele de um boca suja degenerado. O sinônimo hoje de uma pessoa que gosta de fruir a vida, é uma pessoa que vive ali, é um epicurista, a gente costuma dizer. Mas esses pensamentos todos, eles servem apenas para que o homem consiga entender o que significa, de fato, buscar essas sensações tão maravilhosas que a felicidade provoca em nossos corpos e em nossas mentes. Algum tempo depois, um homem chamado Zenão de Sítio, ele vai dizer o seguinte, que a felicidade é você não depender de absolutamente nada, você não ter absolutamente nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de problema. Ele dizia o seguinte, se vai chover, se vai cair granizo, se vai ter um tsunami, se algum vulcão vai explodir, isso não depende de você. Então, se não depende de você, não esquente sua cabeça com isso. Você só se preocupe com aquilo que depende de você, o que você vai comer, o que você vai fazer, para onde você vai andar, o que você vai escolher, isso depende de você. E na hora que for uma coisa que dependa de você, busque algo que te traga felicidade. E a melhor felicidade é você simplesmente se desapegar de tudo. Eles eram os estoicos. E diziam, mesmo que a vida não seja boa, entenda que a vida é boa. Procure encontrar uma vida boa, mesmo que a vida não seja boa, aparentemente boa. Esse pensamento, que é um pensamento bastante interessante, e muito rico de possibilidades, ele vai ser trabalhado depois, por um filósofo pessimista, chamado Friedrich Nietzsche. E Nietzsche vai dizer, o homem deve morrer na hora certa. Por que ele dizia isso? Porque para morrer na hora certa, você tem que ter tido a sensação, de que você viveu sua vida em plenitude. Você fez tudo o que sua vida precisava, para ser realizada na plenitude. Portanto, Friedrich Nietzsche dizia, viva sua vida com intensidade, aproveite o dia, aproveite o dia de uma forma tal, que ele lhe pareça sempre bom. Ele chamava isso de amor fátil. E ele dizia, além de eterno retorno, nós vamos voltar a repetir as coisas. Portanto, para repetir, repita direito. Veja lá o que vai repetir da sua vida. Por isso, ele dizia, escolha o momento certo para morrer, e morra com a sensação de que o seu dever foi cumprido. Mas essas coisas todas, que os filósofos buscam da felicidade, elas servem muito bem para eles, do ponto de vista do pensador. Mas você imagine, você virar uma pessoa que está sofrendo bastante, e está tendo bastante dificuldade com a vida, e dizer para ela simplesmente, não, isso que está acontecendo em você, é péssimo, mas é muito bom. A pessoa não vai entender muito bem isso. Vai dizer para você, você deve estar surtando, ou está querendo me enganar. E para isso, nós criamos outros modelos, também interessantes de pensar sobre isso. Um modelo bem legal, foi imaginado por um homem chamado Jeremy Bethan. Ele dizia que nós precisávamos de um governo que nos promovesse a felicidade, através de um cálculo simples, que era chamado de cálculo felicífero. É o cálculo da felicidade. Olha que coisa legal. A felicidade é a diferença entre prazer e dor. Então, se você tiver mais prazer do que dor, você será feliz. Se você tiver mais dor do que prazer, você será infeliz. Então, para que você tenha mais prazer do que dor, você precisa de um governo que te dê casa, que te dê roupa, que te dê comida, que te dê hospital, que te dê escola, que te dê uma esposa agradável, bonita, um marido, um item, que possa, inclusive, lhe promover diversões e tudo mais. Isso sim, uma sociedade de pessoas felizes. Fazer tudo para que você não esquente a sua cabeça, para que você não tenha problema com nada, absolutamente nada. Você já imaginaram? Eu não estou falando do presente não, viu gente? Estou falando de coisa do passado. Então, lá atrás, ele imaginava essa sociedade da utilidade, essa sociedade utilitarista. Mas tem um problema nessa ideia de Batman. Ah, o problema somos nós. Porque se você pegar uma sociedade e distribuir prazeres para todas as pessoas, casa, comida, roupa lavada, cinco mil por mês, cinco, pode botar dez mil para ficar mais feliz ainda. Se você quiser distribuir da forma que você quiser, o que vai acontecer uma semana depois? Aquela pessoa que desejava aquelas condições, ela não vai desejar mais isso. Porque ele lá tão, lá atrás, ele dizia que o amor era o desejo e o desejo era a ausência. Você deseja o que você não tem. Quando você tem o que você deseja, aquilo não é mais objeto de desejo e, portanto, você não ama mais. Se você comprar um carro maravilhosamente novo, você no primeiro dia vai lavar o carro, vai aspirar o carro, vai botar o carro na sombra, vai ficar brigando com um passarinho para não fazer coisa em cima do carro, você vai fazer tudo, não entre com o pé sujo no meu carro, olha duas pessoas na frente, duas no máximo duas atrás, isso no primeiro dia. Um ano depois seu carro está no sol, sem lavar e mal, mal com a gasolina em montanha. Porque isso é o conselho platônico do amor. O amor é a ausência, é o desejo você para desejar, você não pode ter. Ele dizia isso de forma bastante brilhante. E o homem é assim, inclusive representando isso, um grande problema para a economia. Porque, diz assim, os economistas, nós vivemos num estado dicotômico da resolução dos problemas humanos, que é necessidades ilimitadas e recursos escassos. a terra teria que ter um tamanho cinco vezes maior do que o que ela tem para poder satisfazer todas as nossas necessidades durante uma vida. Porque na hora que você compra o carro, você já quer a casa, na hora que você quer a casa, agora você quer uma casa maior, você quer uma piscina no quintal, você quer uma fazendinha para passar o final de semana, afinal de contas, você é filho de Deus, você quer uma coisa, quer outra, e outra, e outra, daqui a pouco você está no avião e quando você tem tudo, no momento que não existe mais nada que você possa desejar, você deseja nada. Porque você deseja não ter as coisas que te atrapalham tanto, porque ter tudo é muito chato. Então isso é um homem. E quem pensava muito nisso e quem pensou muito nisso foi um outro pensador muito interessante chamado Sigmund Freud. E Freud vai escrever um livro chamado O Futuro de uma Ilusão, aonde ele vai falar a respeito da sociedade e da civilização e a cultura, que ele chama civilização e cultura como uma coisa só. Ele diz, a civilização é tudo aquilo que nos afasta dos animais, tudo aquilo que nos tira dos animais, que nos coloca distante daquele reino da brutalidade. E ele diz, o homem necessita de um conjunto de civilização que seja castrador das suas vontades. Porque se ele tiver livre vontade, ele deseja o que é do outro e aí o conflito se estabelece. Para que haja uma sociedade pacificada, é preciso que haja uma lei, é preciso que haja um sistema de coerção, um sistema de limites, para que a gente não fique achando que a gente pode desejar o que quiser e pode desejar o que está na mão do outro, porque aí seria a volta à barbárie. A civilização é uma organização, um Estado de uma organização tal que todos nós temos que abrir mão de parte dos nossos desejos em nome da nossa convivência social. Para isso, a depender do grau de abrir mão, desse abrir mão em nome de uma paz social, nós podemos adoecer por conta dos recalques, por conta das restrições emocionais, nós podemos passar por uma série de coisas, inclusive provocar revoluções, quando nós não estamos satisfeitos com o governante ou com o sistema que foi estabelecido. Esse pensamento de Freud, ele encontra eco em um outro pensador, um outro pensador que chamava Thomas Brooks e ele falava a respeito de um monstro chamado Leviatã. O Leviatã era um grande ser de muitos tentáculos que conseguia inibir a ação das pessoas. Basicamente, o que ele fazia era justificar o Estado totalitarista, o Estado de totalidade, o Estado de poder absoluto, o Estado absolutista, seria agora justificado nesta tese desse nosso amigo Luleviatã. Então, para vocês terem uma ideia de como nós estamos criativos em busca da felicidade, sem dúvida nenhuma, uma coisa que não nos faltou absolutamente nesse tempo todo foram modelos e formas de pensar na felicidade como algo que pudesse ser vivido. mas nada, absolutamente nada tão inovador quanto aquilo que nós temos hoje chamado sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna é literalmente a volta da sociedade das cosquinhas. Nós descobrimos que os nossos corpos são fontes inesgotáveis de prazer e satisfação. Por isso, os nossos corpos hoje precisam ser torneados, retilíneos, magérrimos, esticadíssimos, precisam ser padrão Hollywood e quando isso não acontece, o cirurgião plástico entra em ação e nos transforma no príncipe e na princesa consumível pelos desejos que estão hoje como padrões concubicentes da sociedade. Em outras palavras, nós estamos nos produzindo para sermos consumidos pelo outro como se fôssemos objetos. Isso acontece numa sociedade hedonista, numa sociedade pós-moderna onde os argumentos verbais, os argumentos morais, eles não têm mais os mesmos espaços. Observe que nessa sociedade você já não consegue mais ter um sistema absolutista, você não justifica mais o Leviatã, ele não tem mais espaço por conta das liberdades, as minorias precisam ser respeitadas porque todos temos o direito de escolher fazer da nossa vida o que a gente absolutamente quiser e isso pode incluir pintar meu cabelo de todas as cores, botar pisse no meu corpo inteiro, tatuar-me inteiro, montar uma história de tio patinhas no meu corpo com tatuagens, ninguém tem nada a ver com isso. O direito é meu, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Essa sociedade hedonista é uma sociedade onde você vai encontrar esse símbolo nas propagandas de cerveja. Existe propaganda de cerveja sem pessoas bonitas? vocês já viram uma propaganda de cerveja com pessoas assim, digamos, despossuídas da beleza? Não, por quê? Porque aquele que vai tomar aquela cerveja no bar imagina certamente que aquela morena maravilhosa vai sentar-se do lado dele. Simplesmente porque o passe de mágica toma cerveja, a morena aparece, a mágica é mais ou menos essa. É uma espécie de transferência, é uma espécie de projeção, você está se projetando no momento em que está consumindo aquilo, você está naquela cena, você está participando daquele grupo de pessoas que convivem com pessoas bonitas, pessoas da sociedade, pessoas, enfim, com essas coisas que a gente gosta de chamar e de dizer. Esse mundo foi bastante bem estudado por Eric Fromm, que vai escrever um livro chamado A Arte de Amar, onde ele diz que nós estamos sendo preparados para sermos amados e muito pouco para amar. É por isso que a sociedade hoje é uma sociedade do vazio, é uma sociedade sem esperança, porque as pessoas vivem para o lado de fora, vivem para sentir cosquinhas, então elas buscam as cosquinhas nas drogas, buscam as cosquinhas no álcool, na diversão, nas futilidades da vida e quando isso não é bastante, nos remédios. Porque hoje nós temos remédio para dormir, para acordar, para emagrecer, para engordar, para ficar feliz, para ficar triste até para namorado tem remédio. Então nós estamos vivendo no período da automação dos corpos em busca da felicidade. Agora eu tenho a pergunta para vocês, meus irmãos, isso é felicidade em que se preze? Isso é a forma de se valorizar uma encarnação independente do seu credo, da sua crença? Isso é a forma de se entender como um ser racional, que vive num planeta com tantas possibilidades de vida e de transformação que nós estamos encontrando? Isso é a forma de a gente estar vivendo no mundo? É por isso que nós estamos vivendo a sociedade do vazio, como nos diz Lipovski. Ele fala a respeito da sociedade do vazio e nós temos um outro, um outro filósofo já desencarnado recentemente, que ele fala a respeito do mundo líquido. e esse mundo líquido dizia de Bauma, ele está trazendo aí para nós a possibilidade de nós estarmos entendendo que nada mais é aquilo que nós achávamos que é. Então, e dentro de uma casa, por exemplo, eu era feliz porque eu tinha meu pai e minha mãe e nós sentávamos na mesa para comer e tinha o respeito e tinha, e tinha... Olha gente, uma coisa que dizem muito bem é o seguinte, os meus bons tempos eram uma mistura de duas coisas, de uma excelente imaginação e de uma péssima memória. Então, nós vivíamos nos bons tempos do passado e tínhamos tantos problemas quanto temos hoje, mas as coisas eram diferentes porque vivíamos com a sociedade ainda regida por princípios diferentes que hoje se transformaram. O pai era pai, a mãe era mãe, tinha cargos dentro de casa, me respeite menino porque eu sou seu pai. Alguém aqui já ouviu isso alguma vez? Ou já falou? Né? Já falou certamente. Como assim me respeite porque eu sou seu pai? Hoje, na sociedade do mundo líquido, desse mundo vazio de sentido, de coisas sólidas, as coisas se desmancham muito rapidamente, você é pai porque você ocupou o seu espaço de pai. Você é respeitado porque você se fez por merecer ser respeitado. Isso é muito bom do ponto de vista evolutivo porque para com aquela ideia de que eu sou então não preciso fazer mais nada. Não, para ser agora eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso ser mais amicioso, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais educado, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais uma série de coisas para que eu possa ser respeitado como eu gostaria de ser. Para que eu possa ser amado como eu gostaria de ser, eu preciso também me esforçar um pouco mais, eu preciso me dedicar ao amor, à atenção ao outro e isso obviamente que não vou conseguir mandar um zap zap para os meus amigos no dia do aniversário simplesmente porque eu não quero ligar para ele porque eu estou sem tempo. Nós precisamos compreender isso de uma forma porque este mundo líquido, este mundo pós-moderno, essa sociedade do vazio, tudo isso foi construído pelas nossas mãos, pelos nossos desejos de liberdade, pela nossa vontade de evoluir e tem que ser assim porque a sociedade evolui desde o dia em que o homem é consciente e a partir daí ele quer transformar as coisas em busca daquilo que ele chama de boa vida. A busca da boa vida. O problema é que essa boa vida que a gente encontrou agora ela é xing-ling total porque ela passa rápido ela é seletiva é só para alguns os que não têm um corpo e a possibilidade de ter um corpo bonito esberto não sei o que como eu ficam de fora desse processo e se a pessoa não tiver uma cabeça muito boa essa pessoa pira na sapoquinha como diz o outro então a gente tem que entender gente que em uma sociedade dessa discussão ela não tem nada a ver com uma sociedade que foi pregada por incrível que pareça de forma absolutamente moderna há dois mil anos atrás há dois mil anos atrás um homem chegou de uma casa simples de uma cidade muito simples nascido numa casa de pessoas simples uma mulher e um carpinteiro com mais os seus cinco filhos que estavam ali agora vivendo numa comunidade de uma cidade que cabiam quatrocentas pessoas para vocês terem ideia de quem era Nazaré dentro de Jesus Nazaré era uma cidade que só tinha um banheiro um banheiro comunitário era uma cidade muito pobre as casinhas eram manjedouras as pessoas dormiam junto de animais e nesta cidade um homem dotado de toda espiritualidade um espírito o mais puro espírito que já pisou entre nós este homem encarnado no homem no filho de um carpinteiro levantou-se foi à montanha e disse bem-aventurados os que têm o coração puro porque estes estes enxergarão a Deus o que significa um homem dizer que basta ter o coração puro para que você possa enxergar a Deus isso é muito profundo porque existem muitas mensagens que são colocadas no evangelho de Jesus muitas mensagens que são completamente atuais e que nós podemos pensar que a doutrina espírita de fato como o consolador prometido vai nos trazer uma interpretação do evangelho exatamente nesses pontos que Jesus falou em nome da felicidade felicidade para Jesus era algo extremamente interessante porque ele dizia se alguém te ferir na face direita se alguém te pedir uma túnica entregue também um manto se alguém te pedir para andar até eslevas ande 20 se alguém essa é a mais difícil viu se alguém te pedir um empréstimo não se negue a dar ele vem desconstruir uma sociedade que tinha valores completamente diferentes destes valores mais uma coisa extremamente interessante que Jesus vai dizer é perdoe ao seu inimigo como assim cara pálida perdoar inimigo como é que faz isso ame o seu inimigo bendiga aquele que te mal diz ore pelaquele que te persegue olha que coisa interessante que Jesus diz e mais do que é isso ele vai dizer ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo com toda sua alma com todo seu entendimento com todo seu espírito se a gente pegasse Jesus e resumisse a esse bom sem entrar para o evangelho de João que vai dizer que nós estamos aqui em nome do amor que Jesus e o Pai Celestial viviam um muro em relação ao amor e vieram para nos ensinar uma vida e Jesus dizia eu vim para que a minha felicidade esteja em você e que a sua felicidade seja plena eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância então em momento nenhum Jesus disse carregue uma cruz cheia de sal a joelho do milho subiu a escada da igreja de joelho para pagar a promessa em momento nenhum ele disse amai o silício na sua perna em momento nenhum ele ofereceu uma ilusão de um mundo pós vida quando o homem simplesmente estava abandonando a sua vida no aqui e no agora viver o aqui e agora não é o problema a doutrina espírita nos explica isso em um capítulo no evangelho chamado homem do mundo quando diz viva as coisas do mundo como pessoas do mundo se submeta às coisas mais frívolas mas faça isso de uma maneira tal que as possa santificar viver na encarnação em busca de um prazer que não seja somente os prazeres da carne que seja sobretudo os prazeres do espírito e o que seria um prazer do espírito vou dar uma dica para vocês imagine uma vida onde você não fosse triste um minuto sequer imagine uma vida onde você não tivesse o menor resquício de raiva imagine uma vida onde você não tivesse ciúme imagine uma vida onde você não cobiçasse o que não fosse seu ou que não estivesse ao alcance do seu desejo e o seu desejo seria o suficiente para satisfazer as suas necessidades e a sua missão nesse mundo você sofreria zero porque tudo aquilo que estava acontecendo faz parte de um grande plano do Pai Celestial que me ama que guarda por mim que ora por mim e que está me reservando o melhor de mim para que eu possa crescer e um dia quem sabe me encontrar com ele quando Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido da evolução a resposta é Deus submete os espíritos à reencarnação para que ele desculpe gente qual o sentido da reencarnação os espíritos respondem Deus submete os espíritos à reencarnação para que eles possam atingir a perfeição e para que eles possam assumir o seu papel na obra da criação nós não viemos aqui para fazer cosquinhas uns nos outros nós viemos aqui para trabalhar para Deus e para fazer isso nós precisamos evoluir nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de viver no mundo e de uma forma tal que a nossa percepção do ser espiritual leve em consideração essas simples frases de Jesus através da incorporação do Evangelho nos nossos valores morais nas nossas condições de como eu me coloco no mundo de como eu me relaciono com o outro de que forma eu me coloco em relação ao amor em relação aos sentimentos que eu estou tendo é natural que a gente tenha ciúme é natural que a gente sinta a raiva porque isso faz parte do corpo humano isso faz parte da experiência do encarnado o grande problema é não se deixar envolver por isso a grande questão é você tentar entender a origem disso é tentar achar de que forma você pode ser feliz mesmo que sua vida pareça ser uma vida ruim eu sempre comparo isso ao aluno que está estudando numa escola e está passando por exemplo por uma prova lá no terceiro ano do ensino médio é diferente daquele aluno que está lá no ensino fundamental no ensino básico fazendo uma provinha de matemática aprendendo a armar uma conta de somar ou então fazendo uma interpretação simples de texto por que aquele outro está fazendo uma prova mais difícil? porque já estudou mais porque já passou mais tempo porque está perto de se formar e precisa passar por essas provas para poder mostrar se é capaz de fato de lidar com as grandezas e as potências do espírito a partir das experiências da carne por isso nossas vidas são individualmente diferentes nossas provas são individualmente diferentes as nossas experiências são particulares subjetivas e nós não podemos olhar e pautar a nossa vida na vida do outro dentro de casa muitas vezes um irmão está bem sucedido o outro não às vezes um está moralmente equilibrado o outro não na mesma casa na mesma condição nas mesmas circunstâncias educativas e consequentemente com o mesmo pai e a mesma mãe e isso obviamente é bastante comum mostrando que os espíritos são diferentes com histórias diferentes com circunstâncias diferentes não existe não existe nenhuma diferença do ponto de vista da dificuldade de uma prova de riqueza ou de pobreza todas trazem a sua dificuldade mas nós humanos temos algo extremamente interessante que Jesus dizia isso quando dizia que nós buscássemos esse Deus dentro de nós quando você estiver orando se tranque no seu quarto interior em segredo em secreto fale com o pai que se encontra em você e você em secreto falará com ele e ele em secreto te atenderá o pai e eu somos um eu e o pai somos um eu sou a videira verdadeira o meu pai agricultor todo aquele que em mim não dá fruto meu pai arranca e aquele que dá fruto ele poda para que dê mais fruto e a poda gente às vezes dói porque a poda às vezes você tem que arrancar um galhozinho da árvore às vezes você tem que tirar alguma coisa e muitas vezes nós estamos não sendo castigados mas nós estamos sendo podados por Deus em nome da nossa perfeição percebe que quando a gente coloca a perspectiva do Evangelho na nossa vida pode se modificar absolutamente tudo que nós somos e temos a capacidade de transformar a nossa vida em uma vida ruim em uma vida boa e eu vou citar uma frase que foi dita por um homem chamado Sir Thomas Brown em 1642 ele diz assim eu sou um homem vivo mais feliz eu tenho algo em mim que pode converter pobreza em riqueza adversidade em prosperidade eu sou mais invulnerável do que Aquiles o azar não tem como me atingir ele diz isso em 1642 portanto ele diz isso em pleno século XVII no século XXI a ciência que estuda a mente humana diz que nós somos capazes de promover no nosso cérebro experiências sintéticas o que significa isso? significa dizer que se você fechar seus olhos agora e imaginar um pudim de leite alguém aqui gosta de pudim de leite? de leite condensado caramelizado com flocos crocantes esse chocolate destreiro quem gosta disso? chocinho né? ninguém teve infância então esse pudim se você fechar seus olhos agora e começar a mastigar esse pudim imaginar ele percorrendo a sua boca imaginar aquele sabor aquele docinho mesmo que você seja agora impossível comer o açúcar porque ele está com aquele açuquinho mais alto mas esse você pode comer porque esse não provoca esse não engorda não faz absolutamente nada mas se você fizer isso sua boca vai encher de água e você vai sentir o prazer de estar com medo de fugir o nome disso é experiência sintética e é assim que o cérebro funciona é a mesma experiência que você tem quando você vai se encontrar com seu namorado com sua namorada você está ante o momento você não chegou lá ainda como é que está seu coração está batendo desbragadamente está ali como é que está sua boca seca como é que está sua pressão altíssima como é que você está tenso porque você já está vivendo uma experiência que ainda não aconteceu é assim que o cérebro faz da mesma forma se você olhar com experiência e começar a dizer isso não vai dar certo isso é uma coisa amorosa isso acontece comigo meu Deus do céu começou azarado é óbvio que o seu cérebro vai fortalecer essa ideia e vai fazer com que o seu corpo sinta tudo aquilo que é provocado por uma energia ou uma sensação ruim em outras palavras o que Jesus dizia é que nós carregamos dentro de nós a potência da alma divina que pode nos trazer a felicidade plena ou pode nos trazer a desdita conforme seja aquilo que nós carregamos no nosso coração me diga onde está o seu tesouro e eu direi onde está o seu coração já dizia Jesus o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma ele dizia também e é preciso que a gente ouça isso com muita atenção porque nós estamos vivendo no mundo aonde nós podemos olhar as duas janelas a janela da desdita e a janela da glória de vivermos a liberdade de termos a dor e a delícia de sermos quem somos é simplesmente uma forma de nos colocarmos do mundo de uma forma tal que a gente confie que nós não viemos aqui como acasos como filhos de chocadeira do destino nós somos se temos um propósito existencial o nosso espírito está aqui para ser burilado através das nossas experiências sociais através das nossas experiências existenciais que vão acabar o dia quer seja ela maravilhosa ou quer seja ela um pouco mais difícil elas vão terminar e nós vamos continuar com o nosso processo em outras vidas e outras vidas até chegar ao ponto em que nós não precisemos mais dessas experiências de corpo porque nós teremos aprendido tudo aquilo que o corpo poderia nos dar então é esse tipo de questão que nós temos que entender que para fazer esse movimento em direção ao otimismo e a ver o mundo pela perspectiva positiva e não pela perspectiva negativa nós precisamos trocar o conjunto de valores para que serve a vida a vida serve para sentir coisas não a vida serve para que o meu espírito se realize em toda a sua máxima potencialidade para que eu possa dizer a Nietzsche senhor Nietzsche eu estou pronto para morrer quando chegar o momento porque simplesmente eu terei passado pela vida e não a vida passada por mim eu terei feito tudo aquilo que eu precisava fazer eu terei vivido potencialmente no máximo possível na minha plena potência eu terei realizado tudo aquilo que eu realmente queria realizar eu terei feito o ápice que Espinoza pensou quando ele dizia que felicidade era ganho de potência nós poderemos dizer a Espinoza senhor Espinoza eu maximizei a minha potência por isso eu sou uma pessoa feliz porque eu sou filho de Deus e estou nesse mundo para que a minha felicidade seja plena e para isso eu o Pai somos um eu preciso sentir Deus em mim eu preciso incorporar a essência do Cristo em mim para que eu tenha o amor do Cristo quando olhar o outro e simplesmente não sentir aquilo que eu normalmente sinto o asco o nojo a diferença o distanciamento por quê? porque aquele outro é um imundo é um sujo é um criminoso é um drogado é um bêbado quem é esse que eu estou rotulando espíritos como eu que passam por experiências difíceis para sair da ignorância para chegar em direção à luz também Kardec tomou esse cuidado e disse existirão espíritos que ficarão eternamente no mal? não todos chegarão à perfeição ou seja o mais abjeto ser pisa nessa face da terra que é capaz de arrancar a cabeça de pessoas que é capaz de fazer as coisas mais horríveis que vocês puderem imaginar ele será perfeito como o perfeito é o Pai Celestial quando chegar a sua hora quando chegar o seu momento assim como todos nós que estamos aqui vivendo nossa experiência do hoje nossa experiência do momento em busca dessa felicidade que com certeza nós já temos todos os elementos necessários para fazer não precisamos de nenhuma corrente filosófica nova para entender que felicidade é amar felicidade é entregar-se felicidade é compreender que essa vida é passageira e que eu também sou passageiro que eu também estou aqui de passagem e portanto eu preciso compreender isso nas minhas relações por que ficar me apegando às coisas se as coisas não me pertencem por que ficar me apegando às coisas que se vão porque aquilo foi empréstimo durante um tempo e agora é outra lição agora o Pai Celestial que confia em mim quer que eu passe por outra prova que eu aprenda diferente e que eu cresça porque o seu desejo verdadeiro conforme assim nos diz o Evangelho é que nós um dia cansados da nossa experiência corporal sensorial a gente resolva se voltar ao Pai Celestial e o Pai Celestial não está nem naquele monte nem no outro monte o Pai Celestial está dentro de nós está sendo honrado agora em espírito e verdade uma verdade que nos libertará quando nós tivermos a condição de sentir assim o Cristo quando nós tivermos entendido o verdadeiro sentido das palavras de Jesus em nossas vidas nossos sofrimentos acabarão as nossas dores se dissiparão e a única coisa que haverá em nós será o desejo do filho pródigo de voltar para a casa do Pai na certeza de que todos nós seremos abraçados por ele receberemos uma túnica nas costas um anel no dedo um chanelo nos pés e nós teremos um grande banquete porque estávamos perdidos e fomos reencontrados estávamos mortos e renascemos renascer todos os dias para que um dia nós possamos ter a glória de estarmos brilhando com o Pai Celestial e quando chegar este momento a nossa felicidade será ser luz no caminho daqueles que caminham nas trevas ser luz daqueles que ainda chafudam na lama para sentirmos a glória e a satisfação de sermos verdadeiramente chamados de filhos de Deus que tenhamos essa essência do Cristo em nosso coração e que sejamos felizes porque estamos vivendo a melhor oportunidade que esses espíritos que somos nós podia ter a oportunidade de estarmos aqui celebrando esta aventura chamada vida fiquem com Deus que assim seja